Olá, meu nome é Felipe, estou aqui no YouTube gravando esse vídeo bem interessante Estou aqui no Campus Party curtindo esse evento, interessantíssimo A parte que eu mais foquei foi na parte do software livre, na parte da robótica Estou aqui também porque estou aqui para fazer novos conhecimentos, novas amizades Cheguei alguns recursos porque eu trabalho na operativa, eu sou de São Miguel Paulista Eu faço o curso de Geoprocessamento para começar essa operativa Estou junto com mais 11 pessoas do Instituto da Landa Estou aqui para divulgar para o nosso site também, que é www.itainpaulista.com.br Espero que todos acessem aí e possam entrar, ver a votação, os vídeos Posso deixar mensagens e fotos lá para a gente e vejam no YouTube, beleza? Valeu galera!